Depois de um mês de avaliações e atividades, chegou ao fim a segunda edição do Torneio Leiteiro de Curral. O evento promovido pela Emater tem o objetivo de compartilhar informações e melhorar a atividade do produtor rural, contribuindo para sua maior rentabilidade. A solenidade de premiação aconteceu na última sexta-feira. Produtores rurais, empresários e autoridades municipais estiveram reunidas no Teatro Zacaria Marques para o encerramento do concurso leiteiro de Curral, que fez parte das atividades do Calendário de Eventos da Agricultura Familiar e Empresarial 2013, coordenado pelo técnico da Emater, Francisco Feni. O torneio teve início em julho e durou cerca de um mês. Isso é um reconhecimento do trabalho e eu entendo também que é uma valorização do produtor, porque eles estão sentindo que estão sendo inseridos num contexto de apoio, de incentivo à atividade deles. Durante esse período, nós trabalhando com eles, sempre nesse torneio procurando levar novas experiências, palenças, estímulo, incentivo para que ele permaneça na atividade junto com a família. Hoje é a consagração desse trabalho que foi feito durante alguns meses. Exatamente, nós começamos esse trabalho no dia 22 de março, foram uma série de eventos que vocês acompanharam e isso está dando resultado. A gente está vendo o produtor melhorando a sua atividade, sabe? Investindo em alguma tecnologia. As técnicas foram aprimoradas. Muito aprimoradas e isso aí está trazendo um retorno para o produtor rural. A Prefeitura de Muriaé teve parceria nos eventos destinados à agricultura familiar, como o Dia de Campo realizado em diversas propriedades. De acordo com o prefeito, a melhoria de vida do homem do campo é uma de suas preocupações. Sim, esse programa da Amaterra de promover a agricultura familiar, então ela tem várias etapas. Então agora foi a parte desse concurso leiteiro. Então isso é muito importante para a agricultura familiar, que incentiva o homem do campo a melhorar a sua produtividade. Durante o encerramento, os proprietários receberam certificados e para os 10 participantes do torneio foram distribuídos diversos brindes, fazendo alegria não só dos produtores, como também de suas esposas, que participaram de forma efetiva no evento. Para o empresário Raniele da Mata, este tipo de ação promovida pela Emater faz com que o homem do campo sinta-se valorizado e queira continuar na roça. Olha, eu não só acho, como tenho certeza. Ainda ontem à noite, numa outra exposição agropecuária que eu participei, os produtores estão todos motivados a ficar no campo. Inclusive com depoimentos, os produtores que diziam que há cinco anos atrás pensavam em vender as propriedades e hoje já pensam em ficar mais tempo e talvez, se a condição permitir, adquirir mais terras, porque realmente eles estão se sentindo motivados com o cenário atual agora. Grego fez questão de lembrar que a vida na cidade depende fundamentalmente do produtor rural. Por isso, políticas de incentivo são cada vez mais importantes. Para parabenizar os organizadores, na pessoa do agrônomo Francisco Fenil, mais conhecido como Chiquinho da Emater, que é o grande idealizador desse projeto. Incentivar a agricultura familiar é nada mais, nada menos do que manter, dar condições de manter o homem no campo. E torço para que os órgãos públicos, municipais, estaduais, federais, continuem investindo no homem do campo. Após a cerimônia de entrega de prêmios e certificados, os produtores e seus familiares desfrutaram de um jantar de confraternização. Legenda Adriana Zanotto